O Luiz Felipe Costa, jornalista do portal Deus Medible, conseguiu saber um nome aí que é o favorito da SAF do Galo neste momento, que é o The Football Group, do Peter Grieve. Aí você fala assim, Betinho, você está falando tão legal aí que você deve conhecer o cara. Não, não conheço. Na verdade, é um fundo de investimentos. A gente já tinha falado há um tempo que os norte-americanos aí são favoritos nessa aquisição da SAF pelo lado do Atlético. O pessoal do Atlético gosta muito da forma com que eles lidam com os eventos. A modelagem do Galo está nesse momento seguinte. Cerca de 50% mais uma ação, variando até 60%, deveriam ir para esse controlador, para esse fundo controlador. Uns 10% a 15% ali para os apoiadores do Atlético, aqueles que emprestaram dinheiro no momento de pandemia, e o restante ficaria para a associação. Então, essa é a modelagem. Mas só que a modelagem não para por aí. E nesse primeiro instante, a ideia do Galo é não colocar a arena dentro dessa venda de SAF e também não colocar o CT. E isso tende a ter um valor de 850 a 1 bi. Mas como que seria isso? Basicamente, a ideia é vender a SAF do Galo por 1 bilhão. Cerca de 850 milhões para esse grupo que vai controlar a SAF, que pode ser esse Peter Grieve aí do futebol grupo. E uns 150 milhões que entrariam aí convertidos em créditos para aqueles que apoiaram o clube. Ou seja, 1 bilhão, 850, do Peter Grieve, ou do vencedor da SAF, controlando. E cerca de 150 milhões dos apoiadores convertendo parte da dívida que o clube tem com eles. Espero ter ajudado, mas quem não conseguiu entender direitinho, tem toda a descrição disso, inclusive falando como que o Atlético pretende pagar suas contas no nosso site. Tá bom? Um abraço, Betinho. Tamo junto. Eu entendi, mas eu vi ali que tem bilhões, né? É 1.850 bilhão, mas 1 bilhão, eles vão pagar quanto? 1.5 bilhão no Atlético? Não, Toledo. Há uns dois meses eu comentei com o Gão nessa sala aqui. Falei com o Gão, temo demais pela SAF do Atlético e o que vem por aí. Por quê? Quando apresentar a proposta e por que escolheram ela, as pessoas vão ter que explicar por que recusaram outras. Por que recusaram também grupos que já são do meio do futebol, que já são do mundo da bola. SAF é só uma vez. Não dá pra fazer teste, desfazer essa negociação. Você passa um percentual do clube pra aquele grupo ali. E a gente vai querer saber, nós também, torcedores, não é meia dúzia de conselheiros, por que o Atlético tem que passar limpo, gente. Falaram tanto em... A cada três meses nós vamos colocar um portal de transparência. A gente quer mais exclamação e menos interrogação. Porque falaram que era 2 bilhões, né? E depois já mudou 60%, pode 150 milhões. Então, tá muito ainda enfumaçada essa situação. Tá faltando quem é da área vir a público, dar mais respostas pro torcedor. Eu quero tratar um pouco mais esse assunto de SAF aqui, porque só uma vez. Depois não tem volta mais não.